E aí pessoal, você tá com um animalzinho aí que saiu da cirurgia agora de castração? Pois é, se você está nessa situação, assista esse vídeo que o tema do vídeo de hoje é sobre isso Cuidados pós-cirúrgico após a castração Muitas pessoas têm dúvida, quantos dias eu preciso ficar por conta do meu animal? Quantos dias ele vai tomar de medicamento? O que ele vai tomar? O que eu preciso usar? Como funciona o pós-operatório? Então, fica aí comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudinho Pra quem não me conhece, sou Camila, médica veterinária Seja bem-vinda ao meu canal A cicatrização é em torno de 7 dias nos cães e 8 dias nos gatos O animal quando sai da cirurgia nem parece que foi operado Porque durante a cirurgia o veterinário já administrou medicamentos para a dor Por isso é muito importante ficar atento nesses primeiros momentos Quando você levar o seu animal para casa, é necessário que ele faça um repouso grande nos dois primeiros dias E um repouso relativo de 7 a 8 dias Gente, então quando você chegar em casa com o seu animalzinho Coloque-o na caminha dele, deixe ele descansar bem quietinho Não estimule brincadeiras que vai exigir muito dele, para ele não fazer grandes esforços E não precisa forçar ele a comer e beber nas primeiras horas Porque durante a cirurgia o animal recebe soro Então com certeza ele não vai ter fome e nem sede nas primeiras horas após a cirurgia Então espere ele ter vontade de procurar a ração dele e a água dele Deixe ele descansar O corte nos machos, tanto nos cães quanto nos gatos, é um corte menor, menos invasivo E consiste na retirada dos testículos Já nas fêmeas o corte é mais invasivo, é um corte maior E consiste na retirada do útero e dos ovários O ideal é que se você está com um animalzinho aí que acabou de passar por essa cirurgia Quando você for buscá-lo na clínica, já leve aí o colar elizabetano Que é muito importante você colocar no seu animal Tanto nos cães quanto nos gatos E uma roupa cirúrgica Por quê? Para evitar que o animal fique lambendo e mordendo o local da incisão Onde está a sutura Porque se ele ficar lambendo e mordendo, pode tirar esses pontos E trazer várias complicações para o seu animal Por exemplo, se ele tirar os pontos Essa ferida pode ficar aí aberta E vai dificultar muito mais a cicatrização Já nas fêmeas, se acontece algo desse tipo Ela pode vir a ter até uma peritonite Que é muito grave Então é muito importante que você já leve a roupa cirúrgica Que existe aí já no mercado Tanto para machos quanto para fêmeas E que você coloca no animal Ela tem um zíper que você vai abrir somente ali no local Onde você vai estar limpando Fazendo a limpeza dessa ferida O animal sai da clínica com um curativo especial Feito pelo veterinário Um curativo que protege muito bem essa incisão Para evitar que o animal possa mexer nos pontos Então quando você chegar na sua casa Você vai fazer a limpeza dessa ferida De acordo com a orientação do veterinário Geralmente é uma ou duas vezes ao dia Você vai ter que abrir o zíper da roupinha cirúrgica E vai ter acesso a essa ferida Fazendo a limpeza dela com soro fisiológico E passando a pomada que o veterinário te receitar É ideal você sempre estar atento A secreção no lugar dessa ferida Mal cheiro Qualquer coisa que você notar Ou aumento de volume na região Levar imediatamente ao veterinário responsável Para ele estar avaliando Pessoal, nesses primeiros dias então É muito importante Que você fique por conta do seu animal Porque você vai ter que fazer a limpeza dessa ferida Uma ou duas vezes ao dia De acordo com o que o veterinário te pediu Vai ter que administrar medicamentos para o seu animal Como antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos E é muito importante que esses medicamentos Sejam dados na hora exata Não atrasa antibióticos, gente Principalmente E dê os analgésicos e anti-inflamatórios No horário certinho também Para evitar que o seu animal sinta dor É importante você fazer um retorno Com o seu animal à clínica Geralmente 3 dias depois da cirurgia E para o veterinário avaliar Se está tudo bem E depois com 7 dias Para retirada dos pontos Aí fica de acordo com o que o seu veterinário orientar E ficar atento também A possíveis sintomas que o seu animal possa ter Às vezes ele pode ter uma falta de apetite Vômito Algum aumento de volume na região Então é muito importante você ficar atento A qualquer sintoma aí E estar procurando um veterinário Na descrição do vídeo Eu vou deixar para vocês aí Links de um site confiável Que se você estiver precisando Comprar um colar elizabetano Ou uma roupa cirúrgica É só clicar No mais Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E deixe aí nos comentários Sugestões De próximos assuntos Que eu estar gravando o vídeo para vocês E também dúvidas Qualquer dúvida Estou à disposição para estar respondendo Muito obrigada E um grande abraço